Obrigado. Obrigado. Eu não vou contar essa potência, porque é muito bom. Está muito tempo, está muito tempo. Estão prontos? Ok. Ok, vocês estão prontos? Muito bem, aqui vamos de novo. Um pequeno anuncio, ok? Perdão por todos os anuncios, realmente o sinto. Então, acho que há um ano, há uma companhia que faz películas famosas em Perú, e são muito famosas. É a companhia R1, eles vendem mais películas que Marvel, ou os Avengers, são o número 1. A companhia que faz películas, uma das melhores da América Latina. E os proprietários, por exemplo, são... Por exemplo, recentemente, houve juezes no Festival de Cannes, o melhor do mundo. Então, realmente, são cineastas incríveis. Também são muito populares na Netflix. As películas são muito populares na Netflix. E eles se acercaram a mim e a Sage, e falamos com eles, e disseram, por que não fazemos uma película com Geshe Michael para Netflix? E disseram, bem, parece que parece uma coisa bem, mas damos mais detalhes sobre isso. E disseram, vamos fazer uma proposta. E eles não nos contactaram por algumas semanas, e depois nos chamaram, tivemos uma chamada por Zoom. E disseram, ok, queremos fazer uma película de Netflix sobre Geshe Michael. E disseram, você tem duas opções. E disseram, eu não confio nas companhias cinematográficas. E disseram, número um, podemos fazer uma película de propaganda. Podemos colocar um cabelo extra em uma post-produção. A cabeça não vai brilhar para nada. E disseram, suena bem. Podemos fazer 20 anos mais jovem. Isso suena genial. Só disseram coisas boas sobre você, E disseram, isso suena bem. E eu disseram, qual é o o? Segunda opção. E disseram, qual é a segunda opção? E eles disseram, qual é a segunda opção? E eles são... E eles são cinematográficos exitosos e são muito exitosos. E entendo uma coisa sobre as películas. É que não entendo nada sobre as películas. Entendo que não sei nada sobre as películas. E entendo que é um conhecimento muito especial. É como um sutra. Toma muitos anos de treinamento. E toma muito entendimento. E eu disseram, ok, qual é a segunda opção? E disseram, vamos ao redor do mundo contigo. E escolhemos quatro ou cinco pessoas que não te conhecem tão bem. E eles não conhecem seu sistema tão bem. Essas são pessoas que dúvidam sobre você. Talvez você é um bom maestro, talvez não. E durante um ano, vai escolher uma meta especial em sua vida. Como, não sei, se querem casar, querem ter um filho, ou começar um negócio. Eles têm um sonho em sua vida. E depois, durante um ano, essas quatro ou cinco pessoas vão discutir diretamente com Geshe Michael com Geshe Michael. Então, eles têm que acceder. Eles terão de sessões privadas com Geshe Michael, principalmente em linha. E Geshe Michael vai ouvir seu sonho. E Geshe Michael les vai dar sugerências baseadas nos quatro passos, baseadas nas Escrituras. E depois, veremos se funciona ou não funciona. E disseram, isto é arriesgado. Talvez falhe. Talvez as pessoas digam, Geshe Michael está louco. Eu já vi um ano, provei o que disse, e é inútil, falhei. E me disseram, você tem o valor de provar a segunda? E eu, sim, vamos a segunda. E então, começamos a ir a diferentes países, e estamos escolhendo as quatro ou cinco pessoas únicamente. E recentemente, fomos para Perú, o qual é seu país natal. E eu fiz uma conferência, acho que 1500 pessoas, em um auditorio, em uma das universidades nacionales, chamada Estrela 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 Estrela. E eles são como a Universidade Nacional de Negocios. E o organizador também convidou os militares, os militares oficiales da marina. Foi uma charla muito hermosa. E fiz um anuncio. Se quiser estar na película de Netflix, e Geshe Michael te vai ajudar durante um ano a alcançar a meta. Por favor, apúntate como voluntário. E pedimos a todos, estás disposto a provar, a intentar deixar que Geshe Michael te dê consejos durante um ano a alcançar a meta. Então, a primeira pergunta de hoje, se quiser unir-se, como a pessoa que vem desta reunião de Kioto, por favor, levanta a mão. Se quiser estar na película com o abuelo. Cuidado. Ok, posso ver. Depois temos que ir ao plano número dois. Eles têm alguns papéis, alguns papéis onde podes colocar o nome e a informação de contato. E isto será depois da conversa de hoje. Ok? Então, para a salida, toma um papel, se quiser ser a pessoa de esta reunião. Só pon o nome e a informação de contato. Vamos escolher um papel. E vamos escolher uma pessoa. E escolher uma pessoa da América do Sul. E escolher uma pessoa da América do Sul. E escolher um candidato da América do Sul. Temos um pequeno filme sobre ele. de toda a sua pessoa que escolher um candidato da América do Sul. E escolher um candidato da América do Sul. qual é seu sonho? Estão listos? Eu não tenho família, nem amigos, só trabalho. O dinheiro é uma impressão mental, e essa impressão só pode ser sembrada ao servir a outros. Tem que se tornar um instinto. Este homem tem estudado a antiguidade, mas também se tornou um milionário em aplicar essa sabedoria no negócio dos diamantes, e agora quer ajudar a te ajudar. E aí, quando você mostre as pessoas que podem ter mais êxito naturalmente, simplesmente se adaptam. E assim é como ilumina o mundo. Estas pensamentos também estão crescendo. Estas pensamentos também estão crescendo de sua mente. E o mais útil e o mais sucesso é cuidar de outros primeiro. Eu acho que vamos encontrar que a maioria das pessoas vão ter uma melhor vida. E as coisas são incríveis e são muito bonitas. E as coisas são incríveis e são muito bonitas. Antes de eu estante de chorar, väldigt. 懂 da chegada lá. Então, o homem de Perú, eu gostaria de mostrar ao primeiro candidato, já o elegimos de Sudamérica. Quando este listo me dirão, estou muito feliz, é uma pessoa inusual. Tudo bem, vamos ver algumas... por que você veio aqui. Seis Sawa. Vocês estão prontos? Seis Sawa. Não, eu quero dizer... para que você come. Está falando sobre o significado de Lojong. Como fazer Lojong? Seis Sawa significa quando comes, quando estudias Lojong. E depois, quando comes tu desayuno, estás cuidando de teu corpo, o qual já pertenece a outras pessoas. Tu corpo é a propriedade de outras pessoas. Se te comprometes a uma actividade de Bodhisattva, se te comprometes ao estilo de vida de um Bodhisattva, então já disse teu corpo a outras pessoas. Não te pertenece a ti. Se realmente decides seguir o caminho do Bodhisattva, então já disse teu corpo e teu coração. Já disse teu vida a outras pessoas. Então é uma coisa engraçada. E depois, há algo chistoso. Há uma responsabilidade de cuidar da propriedade de outras pessoas e de comer um bom desayuno. E cuidar da sua mente com o clube de Boas Noites. Por que? Porque não te pertenece a ti. É como se tomaras prestado o auto de teu amigo. E te presta em seu coche. Não podes ensuciá-lo e devolver-lo. Tens que cuidar-lo. Cuidar muito bem o coche. Então agora, quando chegas a esta parte do Lam Rim, e decides, ok, isto dos Bodhisattvas suena muito bem para mim. Quisiera ser um Bodhisattva. Então, tenho notícias. Já não és dueño do coche. Tu tempo e teu corpo. E pertenece as pessoas, a outras pessoas. Há uma responsabilidade estranha. A Geshe-la, lhe encantam os roles de canela. Incluso construí uma cafeteria para comer roles de canela. Para poder comerlos. Mas agora, tenho que tomar esses estúpidos jugos verdes. Miren, tenho que cuidar de meu corpo. Porque já não sou seu dueño. Outras pessoas são suas dueñas. O mundo é o seu dueño do meu corpo. É algo muito hermoso. Jin diz, Jin, Jin. Jin significa terminar. Já o disse a outras pessoas. Já não é teu corpo. Não podes comer basura. Não tens o direito. Não podes comer gasolina mala no carro. Não é teu carro. Já não é teu carro. Já não é teu carro. Assim que, não é blá, blá, blá. É dizer, sou um bodhisattva. Toma um jugo verde. Em lugar de rola de canela. Então, você faz yoga. Como John Brady. Ou Connie. Eles me avergüenzan a mim. Eles sempre praticam todos os dias. Eu acredito. Eu acredito. Eu tenho que cuidar bem desse corpo. Porque já não me pertenece. Eu fiz um compromisso de dar a outros. E todos me disseram, Gesh, Michael. Você vai ensinar o caminho do diamante? Você vai dar os votos. Sim, mas esse já não é teu corpo. Você tem que cuidá-lo. Você tem que exercitar-lo. Você tem que fazer o yoga. Você tem que alimentá-lo bem. Porque, então, ele pertenece ao mundo. Já não te pertenece a ti. E, por certo. Não tenha medo. E não tenha dúvida. Quando você dá seu corpo a todos, se sente bem. É como dar a mitad de seu ingresso a pessoas pobres. Se sente bem. Você sente como... Ah! Finalmente estou fazendo a coisa correta. Finalmente, realmente estou compartilhando meu corpo com outras pessoas. Isso é o correto que fazer. É o correto que fazer para compartilhar seu dinheiro com outros. com outras pessoas. Eu comprei este anillo o dia de hoje. 9 mil dólares. Minha esposa ainda não sabe. Deixe-me dizer quando você vai fazer. Deixe-me dizer quando você vai fazer. Ok? Como vou levar ela a cenar. Oh! Vou cocinar comida da india. E dizer-le, compre um anillo de 9 mil dólares. E ela vai dizer, ok. Então, 3 mil vão para ICI. E há uma história larga. Uma história larga acerca deste anillo. Uma história larga acerca deste anillo. Rapidamente. Um senhor em Inglaterra. Um senhor grande. Um senhor grande. Um senhor grande. Ele disse a sua esposa que ia comprar um detector de metais. E ela disse, por que? E disse, como vai? E disse, vou sair. E procurar coisas antiguas. E ela disse. Ah! E ela disse. É uma perda de tempo e dinheiro. E vou mostrar sua imagem. É muito chistoso. É realmente velho, como oxidado. Comprou o detector de metais e encontrou este anillo na Terra. É um reloj de mil anos de antiguidade e tem um diamante. E tem uma inscrição em francês antigo, provavelmente de alguma guerra. Não sabemos como chegou a Inglaterra. E dizem, mantém a fé comigo como você mantém a fé em francês antigo. Então decidimos fazer um anillo como esse. E fizemos um anillo baseado nesse anillo. Tem um diamante. O original tem um cristal de diamante, porque nesse momento não sabiam cortar diamantes. Mas sabiam que um diamante era poderoso e poderia rayar qualquer coisa. E fizemos uma cópia. Min esposa e eu temos um cada um. Mantenemos a fé com o anillo. Cada um de nós comprou um. O compramos em dois anos, porque não podíamos comprar um ano. Então, ambos temos um agora. Se quiser fazer uma donação para ACI, ACI e seu compromisso é que as ensinanças são gratis. Eu fui para a United Airlines em Nova York. E disse, eu sou da ACI. E me disseram, e que? E eles disseram, não cobramos nada. Damos todas as ensinanças gratis. E me disseram, e por que não dizes isso? E eles disseram, então necessita um boleto de avião gratis para ir a Kyoto. E eles disseram assim. E eles disseram, como, cállate. Não fazemos isso. Então, afortunadamente, temos que volar aqui. Eu prometo que perguntem. E me disseram que não. E não tão amablemente. Então, precisamos um pouco de dinheiro para pagar por os viajes. E tem pessoas que têm um mal hábito e seguem comendo. E a comida... Fomos ao restaurante e disseram, somos de ACI e ensinamos gratis. Demos cena gratis. E também nos sacaram. Precisamos algo de dinheiro para dar as ensinanças gratis. Necesitamos vuelos, comida. Então, se compra um anillo, é boa sorte de ter diamante. Me encanta ter um diamante extra para a meditação. É muito poderoso. Se não compras este ou não compras o outro, vou seguir te molestando em que uses diamantes. Dimos ayer diamantes a todos os participantes de ACI e ensinamos gratis. É importante ter um diamante contigo. De qualquer maneira. ... ... ... ... ... E isto é hermoso. Ele diz... ... Haces o caminho do diamante secretamente em sua habitação. É similar a comer. Tienes uma responsabilidade de alimentar o corpo bem, porque você já o disse. E tens uma responsabilidade de alimentar a sua mente com as ensinanzas mais valiosas, que é o caminho do diamante. É muito hermoso. E não é para você. Não é para você. É para outras pessoas. É como colocar a melhor gasolina no carro que pertenece a seu amigo e manter o corpo super limpo. Cuida o corpo. Com comida saudável. Odio o verde. Então eu quero manter o corpo bem o maior tempo possível. Com a idade, tudo se descompone. De que falamos quando nos juntamos, Eli? Oh, você tem um novo médico? Sim. Ok? Então, cuida o corpo. E enquanto cuidas do corpo, pensa. Isso não me pertenece. O tomo prestado. Isso não me pertenece. É a toda a humanidade. Este corpo me pertenece a eles. E para a mente, não é jugo verde. É caminho do diamante. Para a mente, deverias alimentá-lo com caminho do diamante. Porque já não é sua mente. Você disse que eu dou meu corpo e minha mente a outras pessoas. Já não te pertenece. E você está sustentando-lo. E você é um cuidador de este corpo. E você é o cuidador de esta mente. Então, é a sua responsabilidade de colocar o mais dulce aí. Porque já não te pertenece. E que é o mais dulce? Pregúntenle a John, a Connie, a Eli, a Gilsey, a Rosa. Todos eles. Pregúntenles. Díganles que te enseñen o caminho do diamante. Pon as melhores coisas no teu coração. Porque já não é teu coração. Esse coração me pertenece a todos os outros. Ok? Genial. Minha maestra me fez uma pergunta hermosa. Em este ponto de Lam Rim. Dijo, tu das teu corpo a todos os seres. E eu disse sim. Quero dizer, intento. Das teu coração a todos os seres. Sim. Ok, então você tem que comer bem. E tem que colocar coisas dulces em sua mente. Enseñências profundas em sua mente. E depois, ele tem algo hermoso que eu vou compartilhar. Ele disse, você é um dos seres. E eu disse, sim, eu acho que eu sou. E me disse, você é o cuidador do teu corpo e do teu coração. Também você é um dos que devemos cuidar. Compartes muito de isto chamado Michael. Cada criatura em este planeta. 100 milhões de criaturas em este planeta. Todos têm uma parte de compartilhar em Geshe Michael. E Geshe Michael tem que compartilhar algo pequeno. Em o coração de Geshe Michael e na mente de Geshe Michael. É a responsabilidade de Geshe Michael cuidar de Geshe Michael para Geshe Michael. Então, se você se tornou um Buda, se tornou um Buda, esta é a melhor maneira de ajudar a Geshe Michael. Então, você tem uma responsabilidade de cuidar. Ok? Genial. Vocês estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos para ir? Um, alguns minutos. São realmente cineastas, de verdade. Estão prontos? Tem algum menu umaдеatoria. Tem um mantra, alguns minutos, alguns minutos. A seguinte párrafo. Se um Dr., por certo, cada um de esses, é como, como o nome? É falta de uma coisa hermosa a outra. Mas é muito hermoso. É como tentar ir ao und pawtering. París, certo? Tatiana, señorita Tatiana, vas al Louvre y hay muchas cosas hermosas que ver. Tienes que detenerte y tomarte un café porque es demasiada belleza. Esto es el Louvre, ok? Hay 22 Cosas locas y hermosas que ver aquí. En la séptima parte del Louvre, si un doctor intenta ayudarte, si un doctor intenta darte una medicina, quiere decir, si no te ayuda, Chak Tarwa quiere decir prestar sangre. En la antigüedad te hacían sangrar para tomar la sangre mala. Esto era un tratamiento médico en la antigüedad y había dos maneras de hacerlo. Podían hacerte un hoyo en la avena o un gusano especial. Los doctores lo llamaban garrapatas y te ponían este gusano en el brazo para chupar de la sangre. Se supone que te chuparon la sangre mala. Darwa quiere decir el sistema antiguo de prestar tu sangre, de dar tu sangre. Y quemaban tu mano o tu cabeza, tu cráneo. Fui un traductor por el de los dos doctores de Dalai Lama, dos grandes doctores de Tíbet. Traduje por cinco años para ellos. Cada vez que venían a Estados Unidos, yo traducía para ellos. Y los vi hacer esto, hacerle esto a las personas. Hacían acupuntura. Es una aguja de oro y la envolvían en algodón. Vi que se lo hicieron a una señora rica en Nueva York y fue chistoso porque ella estaba muy asustada. Primero pusieron las agujas, después pusieron el algodón y lo incendiaron. Y la aguja se calienta mucho y no duele, pero afecta a tu prana. Va profundo a tu prana. Si el doctor se desespera, si ven que la medicina no funciona, te van a sacar sangre o te van a quemar. Hay un antídoto en que si el doctor no puede curar tu corazón, pueden usar este antídoto secreto que se llama Lojong. Intercambiarte unos con otros. Si el doctor ve que no tienes cura, que tu corazón es demasiado frío, que tu corazón nunca va a cambiar, Entonces usa medicina suprema, que es Lojong, que es Daksha Niemche. Intercambiarte a otras personas como que tienen un derecho igual a ser felices. Y luego, darles el mismo derecho a ser felices. Chikpo di, kya go, chik chek cha. Chik chek cha, es una palabra difícil en tibetano y quiere decir que sirve el propósito. Que sirve el propósito. Como si tienes un martillo, puedes usar un... En una situación difícil, puedes usar una piedra para poner un clavo. Y él dice, imagina... Sí, ok. En Estados Unidos lo llamamos navaja suiza. Así que navaja suiza inventó un cuchillo especial para sus soldados y tiene todo lo que necesitas. Todo está ahí. Puede hacer cien cosas diferentes. Es genial. Es genial. Puedes comprarla. Y si acampas mucho, una navaja suiza es como el cielo. Es la cosa más increíble. Puedes comer, puedes cortar. Puedes hacer cualquier cosa. Puedes coser. Es algo hermoso. Cien dólares. Ahora todos se despertaron. Cien dólares. ¿Qué representa esta navaja? No sé. Sean listos. Levanten la mano para llevarse el dinero. ¿Dónde está Tim? ¿Ale? ¿Dónde está Ale? Temos que escolher alguém. Obrigado, Geshe-la. Acho que esta navaja representa todos os tipos de bodhichitta. Temos bodhichitta e podemos ter muitos tipos de... para ajudar a diferentes tipos de pessoas. Ok, quer dizer, um cuchillo que compre todas as necessidades. Temos que aprender mil... um cuchillo que pode ajudar a... Personalmente, quero ensinarles ao senhor que escolhimos em Perú para estar na película de Netflix, porque creo que é genial. Foi uma decisão difícil. Trabajamos muito forte com todo o equipe. Quisiera dar um aplauso ao todo o equipe. Ricardo e Lorenzo. Obrigado. Pensava que queriam ver um pouco da entrevista. Espero que sobreviva. Meu nome é Richard Pablo, sou marino de profissão e o meu sonho é chegar ao Mundial de Ironman. Uma vez que se inicia a pandemia, saímos a patrullar todos os dias. Eu não ia à minha casa. Só quando levava alimentos. Os primeiros seis meses veia meus filhos desde a ventana. Eu acho que isso foi criando uma distância que a finales do ano começaram problemas, problemas personales. Minha esposa, em ese momento, como veia que eu não ia à casa, talvez começou a fazer-se ideas de que eu teria outra família, que eu teria outro lugar onde ia. Esse tipo de coisas que eu acho que iam em sua cabeça, terminou por deteriorar a relação. E acho que por um tema de saúde mental de ambos e de meus filhos, decidimos separar. Não pude despedirme de meus filhos. E a escena desse momento era bastante forte. Decidi simplesmente irme sem criar mais conflitos. Já vão ser quase dois anos de que não os vejo. E isso me quebrou. Não só anímicamente, mas também começou a reflexionar em minha contextura, em meu peso. Llega a subir até 120 kg. Então, tudo ia gravando. O deporte, nesse momento, me ajudou a sair desses malos tempos que passavam mentalmente e, obviamente, físicamente. Quando o gêche começou a falar dos quatro passos, em minha mente inmediatamente se viu o que eu venia vivendo. Me senti muito identificado nesse momento porque comecei a relacionar. Qual era a semilla que eu estava começando a sembrar? Era o deporte que nasceu, digamos, sem querer. Só por uma espécie de desabou, uma espécie de sentirme bem. E que, de pronto, começou a ser uma semilla e eu acho que já está sendo uma plantita. E o gêche me disse, tu estás aqui? Ah, tu meta del Iron Man é esta, mas tu puedes chegar muito mais além. E isso me gostou. Me gostou porque eu acho que me leiou. Leiou minhas capacidades, leiou tudo o que eu pudesse chegar a fazer. Sentia, não até agora, mas sim sentia que tinha que fazer algo em algum momento para poder verlo. E acho que agora, conectando as coisas, realmente, eu faço estas coisas por elas. Para que meus filhos, em algum momento, sientam que seu pai é o Iron Man. O que eu espero, ao terminar o ano, é poder ter conseguido a parte deportiva e a parte familiar. Eu gostaria de voltar a retomar uma relação com meus filhos. Então, ele tem uma meta de saúde e tem uma meta de estar com seus filhos. Temos que sembrar essas semilhas. Se vocês têm alguma sugerência sobre as semilhas? Se vocês têm alguma sugerência sobre as semilhas? Se vocês têm alguma sugerência, se vocês têm alguma sugerência, ok? Porque é muita pressão para o abuelo. Netflix vai revisar. Buda é difícil, Netflix é pior, ok? Então, você tem uma responsabilidade. Então, você tem uma responsabilidade. antes de fazer qualquer coisa e depois de fazer qualquer coisa. Tudo o que fazes durante o dia, antes de fazer, você tem uma responsabilidade. E depois de fazer, você tem outra responsabilidade. E depois de fazer, você tem outra responsabilidade. O que aconteceu antes? Diga, Kulung, Chepa. Quer dizer, qualquer coisa importante que faças durante o dia, depois de comprometido a Kulung, depois de comprometido ao estilo de vida de um Bodhisattva. Então, você faz algum projeto, como se está fazendo uma revista, ok? Ou algo similar. Você tem um grande trabalho, um grande projeto familiar. Se você é um Bodhisattva, você tem que passar por um minuto antes de fazer, antes de ir ao trabalho. Ou antes de fazer o yoga. E você tem que dizer, estou fazendo isso por todos. Estou fazendo isso por todos. Estou fazendo isso por todos. Todos os demais são dueiros do meu corpo e do meu coração. E o dia de hoje, vou trabalhar durante 8 horas. E vou fazer o trabalho para todos. Estou fazendo isso por todos. Estou fazendo isso por todos. Então, quando iniciar seu dia, você tem que passar e dizer, estou fazendo isso por todos os inversionistas de Geshe Michael. Geshe Michael só é um inversionista. E estou fazendo isso por todos os inversionistas. Adivina que tens que fazer depois de terminar. Quando chegas a casa depois do trabalho. Dedicar. Dedicar. Meditación do café. Hice um bom trabalho. O dia de hoje, trabalhei durante 8 horas. Vou descansar agora com meu clube de leitura de Buenas Noites. Por cierto, tens que ser duro contigo. Não decidas de inmediato. Tómate um pouco de tempo. Mas quando estes listo, fala com Rosa. Rosa, pode levantarte. Ela tem as maletas. Não só saltes. Pensa primeiro. Se rompes, é muito bom. É melhor não fazer isso. Se não está seguro de poder fazer isso, então espera. 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 Pero se decides hacerlo, fala com Rosa. E obtén tu maleta e teu candado. Por suerte, necesitas o candado. Confía em mim. Se não tem um candado, a las 10.15. Você abrirá a porta e vai começar a ver uma película. O problema é que a Korea, a la vida não tem que terminar. E eles nunca te dizem o final. Te dizem, no seguinte capítulo, Te dizem, no seguinte capítulo, vai descobrir se vão besar ou não. Então, vai abrir o maletim. Fácil com Rosa. Fácil com Rosa. Mas faça uma decisão de provar. Talvez, queres provar com um limite de tempo. Talvez, queres provar com um limite. Então, vai falar com Rosa. Ou pode falar com Lindsay. Dónde está Lindsay? Pode entrar? Ela está trabalhando nisso. Tudo bem. Tudo bem. Agora tenho que detenerme, Tim. Tudo bem. 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 Temos perguntas e respostas. Antes de fazer algo grande, depois de comprometerte em Bodhisattva, piensa por que lo haces. E pausa e pensa por que lo haces. E depois, quando termines, ponlo no banco. Ponlo no banco. Quiere dizer, dedícalo a outras pessoas. O dia de hoje, passei muitas horas ensinando, e agora vou ir a descansar, cenar, ver uma película antes das 10. E... Talvez. E isso está bem. E depois vou acostar e vou dedicar o dia completo a outras pessoas. A meus dueños. A meus inversionistas. Então, duas coisas que fazer. Então, duas coisas que fazer. Cada coisa que fazer. Antes, depois. O seguinte párrafo. O seguinte párrafo. Me gusta esta palavra. Digan, Kidu. As primeiras dos palavras de aqui. Digan, Kidu. Tem uma costuma hermosa no monastro. Eu contei algumas pessoas. Eu contei algumas pessoas. Eu contei algumas pessoas. Como entras ao curso de Geshe? Como entras ao monastro? É um processo. É bastante estricto. E se queres unirte ao curso de Geshe, Tens que ter um patrocinador. Alguém tem que acceder a ser teu patrocinador. Tem que ser... Normalmente é outro Geshe que já é Geshe. E vão te levar ao monastro, A a oficina do monastro. E dirão, Ele é meu chico. Então, Eu passei 8 anos com ele. E depois ele disse, Ok, vou ser teu patrocinador. Ele me levou ao monastro, A a oficina do monastro. E disse, Eu sou seu patrocinador. Eu prometo que ele se vai portar bem. Eu prometo que não vai avergonzar a sangha. Eu prometo que vai seguir as reglas. Eu prometo que vai tentar ser um Geshe. E tem um grande livro. E eles disseram, Eles gostaram muito seriamente. E eles... É uma cerimônia muito seria. E dizem, Estão seguro? E meu mestre disse, Sim, estou seguro. E disseram, Ok, vamos escrever seu nome no livro. Ok, ok, está bem. E eu tinha medo. E disseram, Mako Rochu. Mako Rochu. Rhochu. Rhochu. Quiere dizer, El agua que sale del cuerpo. Mi nombre en tibetano. Quiere dizer, Agua de cuerpo muerto. Mako Rochu. Ok. E eles dizem. Pairam do livro. E elas saíram do livro. Eitos para dizer, Que desviverão. Que desviverão. Que desviverão? E tens que rodar. Que desviverão. Que desveja do livro. Que desviverão. Que desviverão. Que desviverão. Agora desviverão. Agora desviverão. E o significado literal quer dizer feliz e sofrimento. Quer dizer, quando a sangha está feliz, todos somos felizes. Quando a sangha sofrer, todos sofremos juntos. Em francês, eles têm os três mosqueteros. Todos para um e um para todos. É o mesmo. Todos para um e um para todos. Se comemos hoje, comemos juntos. Se temos hambre, que nos dê hambre a todos. E essa é uma sangha verdadeira. Me encanta esta palavra. Deberíamos de hacerlo. Quer dizer, já seja que estés tenendo um bom dia ou um mal dia, mantém o lojão. Estou tenendo um bom dia, lojão. Como? Comparte com outros. Olha que hermosos árboles em esta temporada de otoño. E depois em sakura. Oh, ve estes árboles. Comparte a felicidade com outros. Então, se tem covid, e tem que colocar o cobre-bocas, comparte o sufrimiento com outros. Ese é o ojão. E ele dá dois exemplos. E dizem, o compromisso de as pessoas ao ideal de Bodhisattva se destruir por dois coisas. Um, ou estar muito feliz, ou estar muito triste. Os compromissos de as pessoas de actuar como um Bodhisattva podem destruir por dois coisas. Demasiado feliz, demasiado triste. Qual é o feliz? Você dá um grande posicionamento no trabalho. Você dá um bom dinheiro. Você dá um dinheiro. Você dá um dinheiro. ou uma grande posicionamento e destruir o seu dharma. Demasiado dinheiro e demasiado êxito. E pensas, não necessito o dharma. Sou superman. Sou tão guapo. Sou tão rico. Tenho este gran posicionamento. Não necessito o ojão. Então, às vezes, o éxito pode destruir o ojão. E no outro extremo, algumas pessoas têm uma situação terrível, como uma guerra, ou têm um grande inimigo no trabalho. ou algo por esse tipo. Ou o que você dá um câncer. Algo por esse tipo. E depois, perdes o compromisso do Bodhisattva. Tens tanto sufrimimento. Estás pensando tanto no dolor. Ou, tenho câncer. Ou, perdi o trabalho. Perdi o meu posto. Não tenho dinheiro. Demasiada felicidade pode destruir a tua lojong, e demasada pode destruir a tua lojong. Então, quando essas duas coisas acontecem, você tem que ter cuidado. Quando você faz famoso, quando as coisas vão bem, quando você tem muito dinheiro, cuidado. E depois, quando você divorcia, quando você tem problemas com seus filhos, você tem que ter cuidado, se cuidadoso com a lojong, não perdi a tua 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 lojong, porque algum problema aconteceu, isso pode ser uma semilla de há 10 mil anos que não sabemos. Então, perguntou um médico recentemente, que causa o cáncer, e ele me disse, ''Tocas o plástico uma vez em sua vida, e é suficiente''. E ele disse ''Que? Tienes que tocar o plástico''. E me disse ''Son as probabilidades''. ''Shorwa'' quer dizer ''No perdi a tua lojong, não perdi a tua lojong". E não deixe que demasiados problemas destruyan tu prática de Bodhisattva. Ten cuidado. Quando estás em meio, tudo está bem. Quando te haces muito rico e famosa, ten cuidado. Ten cuidado com esses chicos de Netflix. E depois, quando você tem um desastre, e você tem um desastre, ou a tua casa se incendia, ou você perdeu seu negócio, dê a tua mente que se calme. Tudo volta. Tudo volta, tarde ou tarde, tudo volta. Não há um desastre. Não perdi a tua lojonga de Bodhisattva. Vou marcar isso aqui. E vamos tomar perguntas. Tim? Ou quem escolhe as perguntas? Temos 15 minutos. Sim. 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 qu intersectional. É verdadeir 어머님 ADINTA seu médico Então, eu tenho um amigo que tem um gato, e esse gato teve uma doença grave e está sofrendo realmente por o gato. E minha amiga estava pensando em tomar um tratamento para que mora facilmente, como eutanasia. Mas isso também é uma maneira de matar, assim, que poderia fazer minha amiga para ajudar a que tenha mais comodidade nessa situação. Boa pergunta. E a sua amiga contou a história da pluma à sua amiga? Ok, bom, acho que é bom. Esta pergunta vem muitas vezes. Eu tenho um perro. Eu tenho um perro, sem querer. Alguém me pediu que cuidara o perro e depois nunca regressaram. Você sabia que ele é um perro? Um lindo perro. Minha esposa e eu tive essa discussão muitas vezes. Primeiro, sua cabeça se pôs mal, não podia usar suas pernas. E depois perdeu sua cabeça. E depois perdeu sua cabeça. E depois perdeu seu ouvido. E arrastrou seu corpo e depois perdeu seu coração. E te rompe seu coração. E te rompe o coração. E não pode ver nada. Não pode ouvir nada. Não pode ouvir nada. Não pode ouvir nada. Foi difícil. Também tivemos essa conversão. Deberíamos matá-lo por misericórdia. Dar-lhe uma medicina especial para que mora em silencio. Porque sua vida é terrível. E já não tem os dentes. E cobram 800 dólares para sacar os dentes, sabe? Isto é Estados Unidos. Então, falamos e falamos e falamos. E perguntou ao meu professor, ele também teve esse problema porque amava os perros e cuidava os perros. Se a pessoa é um budista real, um budista forte, se entende o budismo, se realmente entende o budismo, entende uma coisa. Para estar cego, sordo, sem dentes, ser um perro que mora em uma casa de humano é melhor que o que vem depois. Todas as vezes, o 99% das vezes, o que vem depois, é muito, muito pior que isso. O 99%, a possibilidade é 99% do que acontece depois de que mora. As possibilidades são 99% do que algum sufrimento terrível suceda depois. Então, um budista real, se realmente estudia muito tempo, medita muito tempo, veja outros mundos e não vai matar a um animal. Porque o que vem é pior, muito, muito pior. Você vai manter-los com vida o maior tempo possível, enquanto estes sofrendo. E vai cantar-los mantras e vai cantar-los mantras para o futuro. Dar-lhes algo para que se lleven ao seguinte lugar. Agora, se não és um budista e não entende essas coisas, ou não estás seguro acerca do que vai acontecer, e tudo o que você pode ver é que o animal está sofrendo, então, deveria terminar sua vida. Entendem a resposta? Se você tem sabedoria profunda, treinamento profundo e entende o 99%, então, mantém a vida do animal o mais que puder. E meu mestre, o perro perdeu todo o pelo, perdeu suas pernas, tudo, e o seguiu mantendo com vida. E o cuidava todo o dia, assim. E se realmente entende, mas se não entende, é uma boa semelhança de matá-los, entende? Se não estás seguro ou não estás entrenado fortemente, e este perro realmente está sofrendo. Deberías ponerlos a dormir, deberías hacerlo, porque entiendes lo que sabes e debes actuar con eso. Así que, mi esposa lo puso a dormir, e ela lo puso a dormir. E eu disse, está bem, é a sua decisão. Então, se a sua motivação é boa, e realmente queres ayudá-lo, e realmente queres servir-lo, é uma boa semelhança. Então, você tem que usar a sua sabidura, ok? Não é uma resposta fácil, não é uma pergunta fácil. Uma mais. Ok. Tenho uma pergunta. E eu perguntado a as pessoas, qual é o propósito da vida, e me dizem, cantar, bailar, disfrutar, fazer dinheiro, comer, ter sexo, comer, ter filhos... E alguém dizem que eles querem a sabidura da samsara. E escrevem... em esses pontos, você pode encontrar o significado da vida. É difícil encontrar o significado da vida. que eles querem a sabidura da vida. Ou você. Ok, bom. Ou você. Ok, bom. Porque pode despertar. Ou você. Porque pode despertar. Boa pergunta. Eu acho que a resposta é prática. Eu acho que a resposta é prática. O que é melhor ajudar as pessoas? O que é melhor ajudar as pessoas? O que é melhor ajudar as pessoas? Ou se alguém vem aqui e dizem, como eu tenho um bom novio? Ou como eu tenho um bom sexo? Como eu coloco as semelhanças para grande sexo? Ou eu coloco o melhor vinho. Como eu coloco as semelhanças? E então, tu dices... Ou somos budistas. Nada de sexo. No vino. No diversão. Só muere. Muito bem. Então, eu garanto que vão morrer. Então, o budista real budista, como meu maestro, eu aprendi tudo de meu maestro. Eu aprendi sutras, tibetano, mas também aprendi prático, prático. Ele era prático. De todos os lamas que eu coloco, ele era prático. E me mandou a fazer negócios. Ele diria... E isso também é o sistema do Lord Buda. Sempre começa ao nível da pessoa. Sempre começa ao nível da pessoa. Mas não seja ilegal ou disruptivo. Se alguém diz, qual é a maneira budista de fazer a melhor bomba? Algo por o estilo. E você diz, vete. Não tenho isso. Então, se não é destructivo, como bom sexo, ou melhor vinho, como ter uma boa pareja, coisas por o estilo. Então, o sistema do Lord Buda é começar a seu nível. Sempre começa a seu nível. Tenho esse sistema de quatro passos para bom sexo. Você sabe? E eles dizem, wow. Ok. E eles dizem, oh, me gusta essa religião. Tenho um sistema de quatro passos para um bom vinho. Algo por o estilo. E isso é o sistema do Lord Buda. E por isso é que temos quatro escolas de budismo. É muito famoso, muito, muito famoso. Então, o Lord Buda é prático. O Lord Buda engancha o peixe e depois o aprieta. Então, primeiro, promete-lhes bom sexo, bom dinheiro, êxito. Você pode chamá-lo DCI. Você pode chamá-lo DCI. E, você pode chamá-los de atenção, que se interesen. E depois, quando eles dê cáncer, estarão listos, sabrão o sistema. E então, você pode ensiná-los o real. Então, você pode ensinar as coisas reales. Tudo tem um lugar apropriado. E cada humano, cada deseo humano pode ser usado por um maestro habilidoso para elevar ao estudante. Então, não julgamos as pessoas, não disseram, não seja tonto, vai morrer. É como, bom, tenho 20 anos, quero ter bom sexo antes de morrer. Ok, sempremos as semelhas correctas. E isso está bem. E não tenham pena, não tenham pena de isso. Meu maestro dava algumas respostas incríveis e eu dizia, Rinpoche, tu és um monje desde que tinha 5 anos. E está dizendo a esta senhora como ter bom sexo, ele nunca provou o alcohol em toda sua vida. Eu tive sorte porque fui a Princeton antes e provei de tudo. Experimente tudo. Eu acho que isso me faz melhor porque tive todas essas experiências. Assim que vea seu nível, ajudá-los a esse nível e depois mantente com eles por meses ou anos de sua vida. E depois as perguntas serias começaram a vir. Ou, a minha mamãe lhe deu cáncer. Ou, já sabes, há uma guerra em meu país. Então as perguntas serias chegarão. Mas primeiro enganchá-los com o sistema e deixá-los que tenham êxito e depois estarão aí quando te necessitem. E essa é a ideia. Enganchá-los quando tenham saúde, quando são jovens, quando estão tendo sexo e mantente com eles. E depois te vão necessitar. Te vão fazer as perguntas mais serias depois. Ok? Ok, obrigada. Ok, obrigada. O pai vai... 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 Você pode ir. Você pode ir. Estão alguns anuncios para terminar o dia de hoje. Você quer... Se... disso... Você pode ir com a jornada de 2017 para conquistar a patele de 2011. 进 worlds... Ab Stefanos para atender as fil pilgrimagemente, bem que estão no contas em , stop. Esta prátilha vai estar em público para participar. Destecile de Set mois... Studies, Estão aqui os dois e três de novembro de outubro de de reduição. Então, geram uma planta das click. Nós queremos conectar todas as ensinanzas a este ponto, a lo que chamamos um LAMRIM vivente. Como saibas em seu dia livre e encontras o LAMRIM em Kioto? Temos três perguntas que é para ti, para que te perguntes. A primeira é, quando estás afuera, que ves? Abre a tua mente a as pessoas e as coisas a teu alrededor. Ves belleza, ves coisas que não te gostam. O grandioso de Kioto é que tudo já é elegante. E depois, te perguntas por que estou experimentando isto? Que semillas sembré para experimentarlo. Encuentra esta correlación kármica. E depois, busca por os mensajes secretos. Qual poderia ser o mensaje que me está enviando o Buda neste momento? Depois, faça fotos, toma fotos, toma videos, suba as redes sociais com o hashtag LivingLAMRIM e também compartilha no chat de Telegram. E depois, no domingo, quando regresemos, vamos a falar de ello e compartilha o que encontraste em Kioto. Também pode ler como GlamRIM. Olvídenlo. os espacios do GlamRIM. Vivendo GlamRIM, sim. Vivendo en GlamRIM. É como glamping, como campamentos caros. de qualquer maneira, hemos estado escuchando sus peticiones e cambiar o horário. e não vai poder responder. E GlamRIM se vai se que a zona horário é terrível, pero se querem votos, despiértate em medianoche. depois do dia de hoje, isto é muito importante porque alguns de vocês, prometo que se vão equivocar. Depois de hoje, vamos a ir a outro lugar. Então, não vengas aqui no domingo. Não vai haver ninguém aqui. Podes praticar o japonês. Os voluntários são incríveis, mas se queira se queira a outro lugar que é o hotel ou cura. Se tiver alguma pergunta, pergunta em Telegram. O horário é um pouco diferente porque nos cobram mil dólares por horas extras. Así que vamos a condensar um pouco o dia. O domingo vamos a celebrar o aniversário 30 de ACI. que vai dar uma conferência especial para todas as organizações durante os seguintes 30 anos. Não se querem perder isso. Isso é tudo. E esta é a última noite aqui. Assim que já que deixemos a habitação se ajudam a supor as sillas do lado direito porque é parte de nosso contrato. Isso é incrível. Assim que graças a todos por vir. Sei que muitos não têm o dia livre amanhã, mas se têm o dia livre por favor disfruten seu dia na cidade e regresem com suas histórias e mensagens especiales. Nos vemos no domingo. Obrigado. Now and then I call your name and certainly your face appears but it's just a crazy game when it ends it ends in tears darling have a heart don't let one mistake keep us apart who don't we 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 Tchau, tchau.